Um torneio com cara de amistoso, mas que pode ser muito importante pro furacão E não atrapalhar tanto assim a temporada como vem falando Como é que o Atlético tem que encarar a antiga Suruga Cup? Como o Atlético tem que se portar no Japão? A gente vai ver isso agora Será que é necessário mesmo botar o time titular pra enfrentar um time japonês? Vamos ver, vamos ver o que os outros clubes fizeram Vamos ver como isso pode beneficiar o resto da temporada do Atlético Como vocês costumam saber, quando eu boto computador no colo É porque vem dados, vem números, vem memórias, vem lembranças, vem motes históricos E a gente vai começar exatamente com isso Três clubes brasileiros, além do Atlético, já ganha na Sul-Americana Chapecoense, Internacional e São Paulo O Inter foi o primeiro e depois abriu a porteira pros outros três Mas a gente vai tentar lembrar como é que foi a Suruga Cup desses clubes Eu tirei a Chape porque foi num contexto completamente diferente Foi num momento pós-acidente até o campeonato Ficou numa pegada diferente, tinha mais essa cara de amistoso Até porque ninguém queria ser adversário da Chapecoense naquele momento Então vocês vão ver aqui do lado que tanto o São Paulo quanto o Internacional Jogaram com seus times titulares E não só jogaram com seus times titulares Fizeram mudanças, um grande número de mudanças Pra testar jogadores, testar opções no seu elenco Em 2009, depois de ter ganho em 2008 ainda com o Tite O Inter enfrentou 8x30 Ganhou com gols de Andrezinho e Alexandre Naquele momento, cinco substituições foram feitas Beleza, foi campeão, foi lá, ganhou Conseguiu rodar o elenco Mas como é que foi a sequência do ano do Internacional naquele momento? Brigou pelo título até a última rodada do campeonato Vencendo os dois jogos que seguiram a competição Então nesse papo de ah, foi pra Suruga e não rendeu depois Existem outros casos que mostram o contrário Como também o caso de São Paulo São Paulo não ganhou São Paulo perdeu no Cachiman Atlas Que naquele momento tinham alguns brasileiros Tinha o Renato Cajá se destacando no futebol japonês E o Ganso Aluísio fizeram os gols de São Paulo O São Paulo naquela época fez sete substituições E depois do campeonato Depois da Copa Suruga Ainda vieram algumas derrotas Mas logo depois o time engrenou O time voou e se afastou das aulas de rebaixamento Então o que eu tentei mostrar com essas lembranças históricas Além das escalações que vocês viram aqui do lado A Copa Suruga Ou o novo nome da Copa Suruga Só tem a acrescentar pro Atlético É um lugar que o Atlético vai internacionalizar a marca Que eu sempre bato na tecla Que eu acho muito importante É um jogo contra um time que pode fazer o Atlético também Testar sua força A J-League Cada vez se fortalece mais Cada vez jogadores japoneses Se encontram mais no futebol europeu Hoje você tem um hype absurdo Sobre o Takefusa Kubo Que é o jogador do Real Madrid E os clubes europeus costumam ir lá O Nakajima Que é o jogador que o Porto contratou essa temporada Chegou como um dos grandes reforços do Porto Pra substituir o Hector Herrera Que foi pra Atlético de Madrid E era um dos líderes do elenco Então hoje o futebol japonês é mais forte que na época Que em Internacional e São Paulo Disputaram competição O Channel não é um time tão grande O Galamari Mas se é um time que fez uma temporada muito boa Não conseguiu manter o nível essa temporada Mas se é um time que fez uma temporada muito boa Então é um teste diferente pro Atlético Que vai ter muitos testes maiores daqui pra frente Além de jogos difíceis de campeonato brasileiro Como é o próximo jogo contra o Botafogo No Newton Santos Que é sempre um adversário complicado Até vem de mal os resultados Mas sempre complica os jogos O Atlético enfrenta o Botafogo fora de casa Que é um jogo difícil O Atlético vai ter um confronto dificílimo Quanto ao Grêmio Pela Copa do Brasil Então é um teste Você consegue rodar mais seu elenco Consegue ver mais opções Testar X e Y no primeiro tempo E Y no segundo Você pode ver O Thiago Nunes pode ver Que essa formação com Marcelo, Unicão e Cirino Não vem dando certo Entendeu? Então são situações que o Atlético pode testar de jogo O Atlético ainda manteve alguns jogadores Pra ganhar mais fogo no Rio de Janeiro Algo que eu achei mais interessante Vou até fazer um vídeo sobre isso Nos próximos dias Que ficaram jogadores como o Abner Abner que chegou agora da Ponte Preta Adriano Vitinho E eu acho que são três jogadores Que vão acabar sendo muito utilizados Ao longo da temporada Então essa permanência Esse fortalecimento físico Esse mais tempo de treino Pode ser muito importante Pra jogadores específicos no Atlético Então você vai ver o Marcelo e o Cirino Sendo utilizados Ah, mas o Vitinho poderia estar sendo Mas eu acredito que o Vitinho está sendo preparado Pro restante da temporada Assim como é o caso do Abner Dos dois Abner Que o Abner Curitiba Que jogou contra o CSA Mostrou que pode também ser uma peça importante Pode ser uma boa peça pro Elião Principalmente ofensiva Um jogador que arma o jogo muito bem Um jogador que pode jogar por dentro Um jogador que tem muita força física Então eu acho que o Thiago Nunes viu uma possibilidade E além disso Você tem 3,6 milhões de reais na premiação Acredito que seja mais que a folha de salarial do Atlético Paranaense Então além de tudo isso tem uma questão financeira Então eu só apresentei pontos positivos Eu não vejo por que o Atlético não jogar pra ganhar Porque o Atlético não jogar com o seu time principal Ao ponto de querer mais um título Além disso é título Você tem desde 99 Que eu vou pegar aquela seletiva da Libertadores Que foram com os principais times do Brasil Você ganhou a seletiva da Libertadores em 99 Ganhou o Campeonato Brasileiro em 2001 Você ganhou a Sul-Americana em 2018 Enquanto seus rivais no estado não ganharam nada Então o Atlético só se consolida como a maior força do estado Só se consolida como uma das maiores forças do sul do Brasil Junto com o Inter e Grêmio O Inter e Grêmio tem mais tradição, tem mais título Mas se ali o terceiro time é o Atlético Paranaense Acho que isso está ficando cada vez mais indiscutível E você vai internacionalizar sua marca Você vai ter um retorno financeiro Você pode fazer testes no seu elenco Você pode consolidar alguma escalação, alguma opção Você pode dar mais tempo de trabalho A jogadores que precisam de um fortalecimento De uma intertemporada como é o caso do Adriano Que chegou no futebol europeu Então A Copa Suruga O novo nome da Copa Suruga Que eu confesso que eu esqueci Estou tentando lembrar, mas confesso que eu esqueci Só tem a acrescentar ao Atlético Então vou acordar cedo amanhã Imagino que a torcida Atlético também vai acordar cedo Não vai ser um jogo fácil Como eu falei O futebol japonês, a J-League Vem numa ascensão Mas acredito que o Atlético seja mais forte Não conheço o time, obviamente O que eu falei pra vocês foi o que eu li Foi o que eu apurei Mas acredito que o Atlético vai ter alguma dificuldade Mas vai acabar ganhando mais um título Vai acabar ganhando mais um troféu Pra sala de troféus do Atlético E vem se enchendo cada vez mais Beleza, rapaziada? Espero que tenham gostado do vídeo Deixem a sua opinião O que vocês estão esperando desse jogo O que o Thiago pode aprontar nesse jogo Acho que é um jogo muito importante Pro Bruno Nazário se consolidar no meio campo Que eu não vejo sentido O Nicão ser o armador do time Enfim, papo pra depois Mas acho que é um bom momento Pro Bruno Nazário se destacar Enfim Beleza, rapaziada? Espero que tenham gostado do vídeo Vem mais vídeo aí E amanhã, acredito, em mais um título do Atlético Tamo junto Até mais